E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil e hoje é dia de sorteio galera. Hoje é dia 19, o dia que eu vou realizar o sorteio aí pra vocês. Tô aqui no escritório, tá uma bagunça, tô arrumando as coisas, tem tralha pra fazer, ixi, tem unboxing pra fazer da tralha, todas as carretilhas lá atrás, eu tenho que arrumar as coisas aí pro final de ano. Essa semana tá em férias né galera, viajar, ir, visitar a família, aqui ó, sorteio, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um site pra sortear e eu tô usando no celular, então a partir de agora eu vou mudar aí, vou mostrar a tela do celular pra vocês e vou realizar esse sorteio, beleza? Acompanha aí, você que não é o ganhador, de qualquer forma eu agradeço a sua participação, fico muito feliz, teve bastante comentário, bastante gente participando, mas só dá pra ter um ganhador né? Teve um ganhador lá no Instagram, Soul Fishing Brasil e agora um ganhador aqui no YouTube. Beleza galera, um grande abraço, obrigado por um ano maravilhoso, vocês são fera demais e ano que vem tem tudo pra ser um ano fantástico, tá bom? Um grande abraço, um feliz Natal e um feliz ano novo pra todo mundo. Vamos lá galera, vamos realizar o sorteio então, vídeo 228, que é o presente de Natal pra vocês. Vamos copiar o link aqui, beleza, link copiado. Vamos aqui ó, eu tô no site chamado Sandra Saires, é um YouTube random pra fazer a seleção de um comentário, não é um sorteio né? Nada mais que um sorteio, então vocês podem ver esse site aqui, beleza? Vamos colar o link, ok? Colamos o link, vamos realizar a leitura dos comentários. Vocês podem ver aí, ele tá lendo os comentários, tem 1949 comentários em 20 páginas. Vocês podem ver a foto do sorteio aí, ok? Vamos lá. Ok, já leu todos, beleza? Agora a gente vai selecionar um aqui ó. Vamos lá, quem é o ganhador? Tá aí ó, Matheus Amaral, página 2, comentários 111. Então ele comentou eu quero e deixou o e-mail dele pra entrar em contato. Então tá ok, é isso aí mesmo. O like aqui vocês sabem que não é necessário, porque tem um bug aí no YouTube que nem sempre fica o like né? Então eu não exigi isso. Então tá aí, Matheus Amaral, parabéns. Eu vou encaminhar um e-mail pra você. Você tem o prazo aí do sorteio pra me responder, pra eu poder enviar os produtos pra você. Beleza? Grande abraço galera, valeu, obrigado pra quem participou e até mais. Obrigado.